E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme Caranguejo Negro, thriller psicológico que está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou comentando das estreias da Netflix, então quem gosta de conferir as críticas dos filmes, não deixe de se inscrever aqui no canal. Caranguejo Negro é o novo thriller que está disponível na Netflix e nesse filme ele é ambientado aí em um mundo pós-apocalíptico, na qual ocorreu uma guerra civil. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, não é contextualizado aqui os motivos dessa guerra, mas o mundo ele está aí dividido, ele está em guerra e uma das partes dessa guerra, né, está perdendo, está prestes a perder a guerra. Eles resolvem então convocar seis soldados para uma missão suicida, na qual eles têm o objetivo de atravessar um mar que se encontra congelado para chegar em uma base que fica entre um arquipélago de ilhas. Então eles têm o objetivo de levar um item até esse arquipélago no intuito de conseguir reverter a situação da guerra. Eles vão contar com a ajuda de uma patinadora que se tornou soldada, né, após essa guerra e ela vai ser ali um meio responsável para tentar concluir esse plano. Esse filme, eu vou dizer para vocês que eu gostei bastante, eu acho que ele consegue prender nossa atenção a todo momento. Eu percebo aqui o quanto que o filme trabalha muito bem as cenas de ação, as cenas de tensão e sempre dá ali um descanso para a gente refletir um pouco os aspectos psicológicos que cada personagem enfrenta, inclusive a personagem da Caroline Edith, que é o foco aqui desse filme, é o foco dessa história. E ao mesmo tempo, né, a gente tem cenas emocionantes de ação, cenas que deixam a gente bastante angustiado, ansioso e principalmente tem um final aqui que faz a gente refletir bastante sobre a decisão tomada pela personagem e sobre a mensagem que o filme quer passar. Então, toda a atenção, todo o suspense aqui, ele é muito bem trabalhado e principalmente eles conseguem trabalhar bem a personagem principal, conseguem trabalhar bem as motivações dela e a mudança que ela tem no final. Esse filme, ele tem como objetivo mostrar aqui a luta pela sobrevivência da humanidade, o sacrifício de uma pessoa em prol da humanidade e principalmente vem aqui criticar e comentar, né, sobre guerras. Principalmente em uma guerra a gente não tem uma pessoa vitoriosa, a gente não tem um lado vitorioso. Até porque, né, tantas mortes, tanta dor, tanto sofrimento, a gente não vê vitória nisso. Então, é um filme que vem fazer essa crítica quanto à guerra e o quanto que as guerras também são pautadas muito na mentira. Mentira essa, né, que motivou a personagem em ter determinadas ações ao longo do filme e posteriormente fez com que ela refletisse e tomasse uma outra atitude que seria essencial aí pra manter a civilização ainda, pra manter a humanidade. Eu gosto bastante da fotografia que o filme traz aqui. Eu acho que ela completa muito o visual e completa muito toda a tensão aqui que esse filme tá envolvido, toda a ambientação. Também tem o trabalho de maquiagem, de figurino também, que é muito bem trabalhado aqui. Então, o filme, ele consegue fazer, assim, um excelente trabalho de ambientalização e principalmente em criar um mundo aqui pós-apocalíptico. A gente consegue ver a dor, a gente consegue ver o que aquelas pessoas estão passando e, no certo ponto, sentir aquele frio intenso do inverno rigoroso que aquele pessoal tava passando. Então, a fotografia ajuda bastante aqui a contar um pouco essa história. E o principal intuito desse filme aqui é principalmente desenvolver a personagem da Caroline Edith e principalmente levantar um dilema moral. Até porque a personagem tava disposta a acabar com a humanidade no único objetivo de reencontrar sua filha. Só que ela percebe que as pessoas mentiram pra ela em relação ao paradeiro de sua filha. Então, mostra que a personagem, ela reflete sobre o que aconteceu e ela muda de ideia. Então, vou comentar aqui sobre os aspectos do filme, principalmente sobre o final, sobre a decisão final da personagem da Caroline Edith. A gente sabe que no início do filme, o que motivou a personagem a fazer essa missão foi porque a base militar na qual ele estava conversou com ela e disse que nessa ilha, nesse arquipélago, ela encontraria sua filha que estaria viva. Então, o que motiva essa personagem a fazer toda essa caminhada, a arriscar sua vida, seria o fato de que ela conseguiria encontrar sua filha aí nessa ilha. Contudo, a gente descobre, né, que foi tudo uma mentira, que a filha dela não estava lá e que eles utilizaram isso numa forma de levá-la a concluir a missão. No meio da missão, ela e os outros soldados descobrem que, na verdade, o item que eles carregavam era um vírus que seria responsável em derrotar o inimigo que eles tinham ali na guerra. Só que essa arma, como seria um vírus mortal, eles não matariam só o inimigo em questão. Eles matariam toda a humanidade. Causaria a morte de milhares de pessoas, como poderia até ocorrer a extinção da humanidade. E a Edith, ela não pensa nisso em primeiro momento. Ela quer concluir a missão pra conseguir encontrar sua filha. E mesmo quando um soldado entende o que vai acontecer e tenta evitar que esse vírus chegue nessa ilha, chegue nessa base, ela vai lá e quase o mata, né, inclusive ela deixa ele no gelo pra morrer pra tentar concluir a missão e tentar levar esse vírus à base. Então a gente vê o dilema moral que essa personagem tá tendo que carregar, né, até que ponto ela vai chegar, ela vai riscar toda a humanidade somente pra conseguir encontrar sua filha. E ela tem esse ponto de virada quando ela descobre que as pessoas mentiram para ela. Que na verdade, a filha dela não estaria na base na qual ela chegaria. Que tudo isso foi uma mentira manipulada pra fazer com que ela concluísse a missão. E eles tinham a expectativa de que ela fosse uma das únicas a chegar viva pelo fato, né, dela ter sido uma patinadora profissional. Então eles tinham ali muitas expectativas em cima dela para que ela concluísse essa missão. Então quando ela percebe o erro que ela cometeu e ela percebe o risco que isso causaria a humanidade, e num certo ponto até a sua própria filha, se ela estivesse viva, Edson então resolve acabar com essa ameaça, acabar com o vírus. E no final a gente tem meio que a redenção da personagem, né, que é o seu sacrifício e no certo ponto a destruição do vírus que poderia ocasionar então a morte de milhares de pessoas e no certo ponto a extinção da humanidade. No final das contas é aquela questão, ela acaba fazendo a escolha certa, a opção certa, mesmo sabendo que a filha poderia ou não estar viva. Então ela faz tudo aquilo também por causa da filha. Porque se ela estiver viva, ela vai conseguir viver, né, ela não vai ser vítima aí desse vírus mortal que seria espalhado aí pelo mundo. Na cena final, né, a gente vê que a Edith, ela vai pular no marco, ela explode com o vírus, mas tudo aquilo eu acredito que seja ali uma lembrança, um insight mesmo no momento em que ela está morrendo. E foi uma lembrança que ela tem ali da filha, eu acredito que pra mostrar mesmo que a redenção dela, o sacrifício dela foi todo em prol da filha e esse sacrifício seria importante ali pra ajudar a humanidade. Então esse filme mesmo, ele vem aqui trazer um dilema moral e mostrar, né, essa transformação, essa jornada que a personagem da Caroline Edith passa ao longo da história. Minha nota para Caranguejo Negro de 0 a 5 eu vou dar 4. E vocês, o que vocês acharam do filme? Deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber sua nota e também comentar aqui aspectos do filme, o que você gostou, o que você não gostou, que eu vou gostar muito de saber. E eu vou pedir pra não esquecer de se inscrever no canal e também de deixar aqui nos comentários sugestões de outros vídeos que eu posso estar trazendo aqui no canal, principalmente de filmes aí que vocês gostariam de ver um final explicado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou esperar então vocês no próximo. Até mais!